Bem-vindos! Aqui é o canal Ronaldo Game 2020. Estamos aqui, então, nesse jogão aqui da Steering Games. É um jogo de RPG de ação desenvolvido pela Spiders e publicado pela Nacon. O jogo foi lançado para o Windows PC, Playstation 5, Xbox Series e S e em setembro de 2022. Então, deixa o like aí para ajudar aqui o canal e vamos lá, então, para esse jogão. E aí, vamos lá. A Rabele are rioting. Esse é o preço que é pagado por despoirar as massas. Você não entende, Gabriel. O rei sentiu aqui muito antes da cidade se levantou em fogos. Ele sabia o que era para transpirar. Eu acho que ele é de alguma forma envolvido em esses eventos. Oh, come now, Marie. É verdade, ele pode ser desguido e um pouco pouco temperado, mas ele não é Nero. Então, então, por que nós não temos sido entregados por tanto tempo? Os filhos de São Paulo, Gabriel. Os filhos. Os filhos. Eles vão logo de forma de despoirar, eu tenho certeza. M. Cléry vai cuidar de eles. Agora, pelo menos, estamos seguros. Seguros? Vraiment? Onde estão os guardas? Nós ainda estamos protegidos. O reino preferiu usar... ... um tipo de guarda. Guardas? Ou os colegas? Eles não vão nos deixar essa sala, Gabriel. O reino? O reino? Ele perdeu sua mente à desculpa. Primeiro a nossa amizade, Sophie. Depois nosso querido filho. Meu caro amado. Eles não deixaram me dizer prazer. Eu nem permiti ver ele. Seu filho... Algo que está dentro de mim está chorando. Dizendo que ele ainda está de este mundo. Às vezes... Eu acho que ele está chamando para mim. Estou muito medo. O que você tem medo, minha reina? Tudo. Tudo. Tudo horrifica-me. O reino de reino. Sua armada de automações indefatigáveis que o M. de Vaucanson construiu para ele. Os charlatãs que os advogam. Que agora são mais poderosos do que os ministros. O que aconteceu com meu filho? O que vai acontecer com as crianças que Deus deixou de deixar em meu cuidado? Eu não deixo nenhum problema com eles. Isso, eu te prometo. Mas como? Você não vê que nós somos prisões aqui? Tudo não é perdido. Você esquece do outro automata que não é hostil para nós. Esse novo guarda de seu corpo. Essa máquina que está agora capaz de falar e entender o que nós dizemos para ele. É terrível. Sim, mas ela é perigosa para você. É tudo que importa. Se você pudesse escapar do chateau, se você pudesse escapar do chateau, se você pudesse ser os olhos e os olhos em Paris. E se, 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 os outros automatos fossem seguindo? Você não tenta fazer nada de mal. Eu não posso perder você, Gabriel. Não agora. Aigis? Madame. O reino deve ser parado. O próprio reino está em torno. Vá e encontrar Vaucanson em seu trabalho. Ni les Invalides. Ele seguramente mantém o segredo sobre esses automatos. E talvez ele conheça algo sobre a morte de meu filho. Se, 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 se... O que eu vou deixar o chateau? Como eu vou deixar o chateau, senhora? Vá para o rio. O que é o rio, no lado do chateau. Fá para o mar. Vá para o mar. Vá para o mar. Vá para o mar. Vá para o mar. quem era responsável por esse descanso. O que Vaucanson fez, minha querida, só que Vaucanson pode descanso. O que Vaucanson pode descanso? 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 A verdad, não é?! Tchau, tchau. 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 Tchau.